E aí, deu muito volume no som? Tocou com o modo clipando ou bateria fraca? Não tem problema, porque a Eletrônica Sales tem solução. Eletrônica Sales, assistência técnica para antes, extensão, sal digital, JFA, Usina Parks, toda linha automotiva e muito mais. Eletrônica Sales, edição KITBEC, alto paraguaio, alto grosso. E aí, deu muito tempo, desculpe, mas o tanto que ele tem é o que ele tem, 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 é o que ele tem. E aí, deu muito tempo, desculpe, 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 desculpe. Tchau.